Olá pra vocês, estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 28 minutos e a gente vai trazer agora informações sobre o Festival de Peixe Ornamental de Barcelos. A gente está recebendo hoje aqui o prefeito de lá, Edson Mendes, que já está aqui nos nossos estúdios. Já estamos aqui olhando para todas as celebridades desse evento que estão hoje aqui e que conversarão conosco sobre esse dia tão importante, esses dias tão importantes que acontece o Festival do Peixe Ornamental. Bom dia, tudo bem, prefeito? Bom dia, Márcia. Bom dia, é uma satisfação imensa estar mais uma vez no seu programa, com a sua audiência e com toda essa veiculação que vocês têm junto à sociedade, aos seus telespectadores. Como é que vai ser o Festival do Peixe Ornamental esse ano? O Festival do Peixe Ornamental de Barcelos está experimentando agora a sua 24ª edição e a exemplo do ano passado, quando nós iniciamos um processo de resgate desse festival, este ano nós estamos consolidando o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos como uma grande referência do estado do Amazonas, do mapa turístico brasileiro. E estamos aí reunindo toda sorte de esforços, de investimentos para fazer valer a nossa cultura, para fazer valer o talento do povo barcelense. A expectativa de 8 a 10 mil pessoas lá em Barcelos? É verdade. Nós estamos aí com essa expectativa, até mesmo impulsionada pela matriz econômica que nós temos, que é o da pesca esportiva. Então o festival vai acontecer no auge dessa temporada e nós acreditamos que o público talvez até seja maior do que a expectativa que nós temos. Agora, Barcelos, você está acompanhando imagens do Festival do Peixe Ornamental do ano passado, onde nós também recebemos o prefeito aqui para poder conversar sobre esse dia, esses dias tão importantes para o município, esses dias tão importantes para Barcelos. E a gente vai trazer para... a gente vai... espera aí que esse ano seja muito mais bonito ainda, né? Seja muito mais caprichado ainda, porque a gente vê uma dedicação muito grande de todas as pessoas que são envolvidas nesse festival, né, prefeito? É verdade. Nosso festival, com esses 24 anos passados, passou durante um certo tempo com esvaziamento, falta de investimentos, mas nós acreditamos que na medida em que nós trabalhamos com vontade política, com o governo que está nos apoiando, como no caso o atual governador, o doutor Amazonino Mendes, tem nos dado todo o suporte, a Amazonas Tour, através do nosso amigo Orsini também, tem nos dado muito apoio. Nós acreditamos que esse festival, a tendência é que ele se consolide cada vez mais no mapa turístico do Amazonas. Vamos falar do festival que acontece no Piabódromo e depois a gente fala dos eventos durante o dia, com os competidores, com as pessoas que chegam até a cidade, que vão à cidade para poder fazer a pesca ornamental. Como é que está sendo previsto aí o Piabódromo com os dois peixes que participam nessa disputa, né, prefeito? É verdade. O Festival do Peixe Ornamental, ele se caracteriza pela disputa entre o Cardinal, azul e vermelho, e o Acaradisco, amarelo e preto. Nós estamos aí numa disputa acirradíssima, né, nós temos aí praticamente um empate técnico entre os dois peixes ao longo desses anos, se eu não me engano o Acaradisco tem um título a mais, é isso? E o Cardinal é o atual bicampeão. Então, estamos aí com uma disputa muito acirrada, os bastidores prometem muita briga, né, mas o mais importante é que quanto... Mas essa briga não é uma briga dos Vera, não, é uma briga de brincadeira. Não, é dos Vera. É dos Vera, gente. É dos Vera, o negócio é feio. Não, mas as meninas estão conversando ali, amistosamente. Mostra ali a imagem das duas. São irmãs? As duas são irmãs? E as duas estão... São o quê? Elas são a porta estandarte, é isso? Vem cá, vem cá as duas. Gente, como pode isso? E aí, como é que fica em casa? Fica tudo bem? Tem confusão em casa? Não? Não, é em quadra. Tudo tranquilo. Só em quadra. A confusão é só em quadra. Olha só como essas duas gatas são a porta estandarte, né, e eu vou perguntar delas aqui, essa aqui é a representante, dá um close aqui, cadê? Seu Carlinhos aqui, olha só, essa aqui é do Cardinal. Como é que é o seu nome? Vivian Maratti. Vivian, o que você espera aí para o grande dia? O que mais conta para o grande dia? A emoção, a garra, o público. A gente espera que seja melhor do que todos os outros anos, com a gestão do prefeito Edson Mendes. E para mim é muito gratificante representar Barcelos e a nossa cultura. Você já está há cinco anos, né, representando o Cardinal? Já estou representando cinco anos e tem o número quatro, postulado do Cardinal. São duas irmãs o caso aqui, é isso? E aí, tem briga no dia, como é que é? Não, não, é tudo tranquilo, normal, a rivalidade é somente na quadra. É? É. E o que você espera também para o grande dia? Olha, como a Vivian falou, com a nova gestão do prefeito Edson Mendes, nós esperamos coisas mais bonitas, um festival melhor do que os anos passados. E representar o nosso peixe, mostrar a cultura barcelense para o povo é muito gratificante. Olha só que legal, hein? Barcelos aqui hoje no programa da comunidade. Vamos conferir um pouco da apresentação aqui, ó, do Cardinal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa música é do outro. Feliz Lusitânia Amazônia Amazônia Jardim de Deus O rão do mundo Nos encantos da floresta Síntese das águas do rio-mar Paraíso que precisa ser reconquistado Cardinal, viva hora! Você conferiu aí a apresentação do primeiro, do Acaradisco. Agora, aí, ó, que legal. Sou caboclo, sou amazônia Caboclo, que quero encontrar O rio é mistra A grande floresta É minha casa Eu sou a natureza A cultura e a história Meu camô O mundo ouvirá Olha só, muito bacana a apresentação de vocês. Boa sorte para cada uma, viu? Para os dois peixes. E olha só, a rivalidade é só lá no Piabódromo, né? Então vamos só esperar aí o grande dia. Márcia! Obrigada, Bruno! Que show! A música é linda, as músicas são lindas e o pessoal do Cardinal pulou ali, né? Gente, calma, o pessoal corrigiu e teve. Foi uma onda. Tem também torcedores, né? O nome dos torcedores Tem os torcedores que escolheram o lado São chamados de Cardume, é isso? Exatamente. Todos eles são chamados de Cardume. Exatamente. Tem o Cardume do Acaradisco, o Cardume do Cardinal Aquário é onde as coisas acontecem E aquele torcedor que é neutro Que não quer nem a Caradisco nem o Cardinal É o Piaba Doida. Piaba Doida! Olha só que bom, amor! Adoro isso, né? Imagina lá na cidade Essa confusão toda E todo mundo fazendo essa brincadeira com todo mundo, né? Vamos falar rapidamente Todo mundo se envolve, todo mundo participa E todo mundo gosta desses nomes, viu? Porque no final de contas Todo mundo se diverte Como é que vai ser o festival Durante o dia Com as atrações E com as pessoas que vêm de fora Para justamente participar dessas pescas Nós fizemos um trabalho de revitalização Na Praia Grande Padronizando as barracas Cuidando da limpeza Cuidando da ornamentação, né? Teremos um palco na Praia Grande Um palco na Praça Municipal E o Piabódromo Que é a arena onde as coisas acontecem Então nós teremos uma programação extensa, né? De muita cultura, né? Com atrações nacionais Atrações regionais Atrações locais também Com os nossos artistas E será um evento programado Para atender a todos os gostos Todas as matrizes Todos os públicos Do dia 25 ao dia 28 De manhã, de tarde e à noite Prefeito Edson Mendes Muito obrigada por ter vindo mais uma vez Falar sobre o Festival do Peixe Ornamental E trazer todo esse olhar Do mundo inteiro Não só aqui do Amazonas Não só do Brasil Mas do mundo inteiro Para Barcelos Eu estava contando para ele Que a gente estava voltando de viagem Lá no aeroporto No caminho lá do desembarque A gente viu um monte de americanos Já falando Eu acho que eu ouvi Barcelos No meio da conversa Papo Não ouvi nada disso não Mas eles estavam indo para lá Tenho certeza Estavam de colete de pescaria De peixinho De tudo isso E tem uma grande visitação internacional, né? 87% do público Da pesca esportiva Que visita o Brasil Tem como destino A cidade de Barcelos Tanto que o nosso projeto É torná-lo em breve A longo e médio prazo A capital internacional Da pesca esportiva Obrigada, prefeito Eu que agradeço E mais uma vez Quero reforçar o convite Para você que está nos ouvindo Visite Barcelos Venha conhecer a nossa cultura Venha conhecer a nossa culinária A hospitalidade do nosso povo E sobretudo As belíssimas praias A paisagem Que a primeira capital do Amazonas tem Para oferecer para você Tá ótimo Muito obrigada Você que tem do outro lado A companhia do programa A gente vai seguindo com o nosso agora Quem traz agora um destaque para a gente Traz aqui um recadinho para a gente A Mariana Rocha Enquanto a Mariana traz o recadinho Eu vou aprender um pouquinho A dançar com as meninas Lá de Barcelos Mariana Pessoal, agora vocês vão ver Um novo quadro super especial Preparem-se O vivo Pera gente Não estou entendendo nada Ao vivo é assim mesmo Gente, mas sério Não dá para entender nada Diretor Ah, entendi Meu Deus Ele não para de tossir Gente Agora faz sentido Também ficar entrando E saindo do ar-condicionado Dá nisso Isso é muito comum Aqui na cidade Essas constantes variações De temperatura Trazem logo a gripe Mas para isso Existe xarope VIC 44E Ele tem uma fórmula exclusiva Que recobre a garganta É expectorante E combate a tosse Vem cá Vou mostrar para vocês Como funciona essa tecnologia Aqui a gente tem um comparativo De VIC com um xarope comum Olha como a fórmula exclusiva De VIC 44E Recobre melhor a garganta Que o outro Está vendo? Por isso ajuda a combater a tosse Melhor que os outros Está dada a dica Está ouvindo aí, Bibo? E para os sintomas da gripe No norte É VIC Obrigado Muito obrigado Mariana Rocha Olha, estou aqui na nossa cozinha Esse cheiro Esse sabor Deve estar muito delicioso Olha aqui Natal está de olho É o Bolo da Vovó Tereza Você pode ligar no 33073950 Aí você vai ligar para cá E quando a gente disser Alô Você não vai responder Alô não Você vai responder assim Bolo da Vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro Em Manaus Mas é responder Com aquela garra Com aquela força Com aquela animação De segunda-feira Né, Márcia? É, Bruno São 11 horas e 40 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente segue aqui Enquanto você liga Para o Bolo da Vovó Tereza A gente vai trazer Ronda policial Um homem de nacionalidade colombiana Foi assassinado Na noite de ontem No centro da cidade Homens armados Desceram do carro E se aproximaram da vítima Efetuando os disparos Ele chegou a ser socorrido Mas morreu no hospital Quem traz os detalhes Para a gente aqui na tela A gente acompanha agora Pois é, Márcia O crime aconteceu Aqui no centro da capital Na rua José Paranaguá De acordo com testemunhas Um carro modelo celta Veio aqui Na contramão Na rua José Paranaguá Se aproximou De um homem Identificado apenas Como Júlio Que estava sentado Aqui nesta calçada E efetuaram Vários disparos Contra a vítima, Márcia E em seguida O carro de modelo celta Preto Fugiu E os criminosos Até agora Ainda não foram Identificados A gente pode ver aqui Márcia As marcas de sangue Do homem Que supostamente Aí pode ser Colombiano Populares que estavam Aqui no local Na hora do crime Ainda chegaram A socorrer A vítima Pegaram um táxi E levaram um colombiano Ao hospital E pronto-socorro 28 de agosto Mas lá Ele não resistiu Aos ferimentos E acabou morrendo Às 10 da noite Deste domingo A especializada Em homicídios e sequestros Deve investigar O caso Câmeras de segurança Aqui nesse restaurante Também podem ajudar A polícia A achar Os criminosos Que mataram O colombiano Na noite Deste domingo Bruno Fonseca Para o programa agora Obrigada Bruno Que sai cedinho Quando ele sai de casa Antes dele vir pra cá Apresentar o programa Ele faz uma ronda policial Vai em vários pontos Da cidade Pra poder trazer As informações pra você E ele já traz Essa notícia pra gente Dessa execução Porque foi uma execução Características óbvias De execução E já tem aí Um indício De tráfico de drogas Tem um indício De tráfico de drogas Por quê? Porque ninguém morre Assim à toa Ninguém é executado Com pessoas saindo De um veículo Sem levar nada Não se cogita Nem a possibilidade De latrocínio Porque não chegaram Nem a abordá-lo Pra levar bens Pra levar celular Levar a carteira Nada disso Simplesmente saíram do carro E atiraram contra ele E agora a polícia Vai investigar Pra tentar chegar À autoria E saber exatamente Quais foram as circunstâncias Ou seja Por quê? Qual foi a motivação De mais esse homicídio? Tráfico de drogas Tráfico de drogas São as drogas Que fazem Que essas execuções Sejam frequentes E outra execução Que a gente vai trazer Daqui a pouquinho Depois do intervalo Depois do intervalo Não, ainda nessa edição É a da grávida Mas antes disso Você também vai acompanhar Aqui no nosso programa Da comunidade A apreensão No sábado No aeroporto internacional Eduardo Gomes Pessoal corajoso A polícia federal Apreendeu 70 quilos De cocaína Em quatro malas E duas pessoas Foram presas É já já